Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Ele cê das casinha, ele é foda Pode ser beat de nada, calma Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Ele cê das casinha, ele é foda Pode ser beat de nada, calma Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa e tanda na direção, piranha Sabe que é jeito de voltar com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa te Obrigado.